Os problemas passam por cima. Só que eu acho que as coisas ultimamente ultrapassaram tudo o que é admissível. Tens razão. Eu também não consigo continuar a vir assim a discutir por tudo e por mais. Tens alguma solução? Pergunto eu. Para que tu achas que é solução? Não tenho solução nenhuma. Aliás, acho que se de nós tem solução é porque o nosso casamento está de facto a chegar ao fim. Tens razão. Realmente o nosso casamento está a chegar ao fim. Acho que só nos resta a separação. Se é isso que tu queres? Pelo menos assim posso viver em paz e sossego. Tens toda a razão. Pelo menos também posso continuar a trabalhar e a dividir-me um bocado que me mereço. O que é que aconteceu com o pai e com a mãe? Eles não tinham nada de realmente importante para fazer. E olha, vagar-se. E achas que eles vão separar-me a nascer? Só se eles forem muito párvores. Só se eles forem muito párvores. Só se eles forem muito párvores. Que quer que eu tenha mais? Que quer que eu tenha mais? Que quer que eu tenha mais? Que quer que você tenha mais apoiado. Que quer que eu tenha menos apoiado e se você de engano. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto